Música Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos médios, dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Anelares, anelares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos mínimos, dedos mínimos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão E se vão, e se vão. 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 E se vão, e se vão.